Olá, boa tarde. Na última segunda-feira, a Prefeitura de Andradina assinou um contrato com uma empresa vencedora de licitação para soltar mais dois trechos de ruas da cidade. Nós vamos saber agora com o secretário de obra, Simval Previato, que ruas são essas. Boa tarde, secretário. Onde será feito o asfalto? Boa tarde. Será na rua José Paulo Mares, na Vila Bottega e Aliperecim, no Pereira do Jordão. Quantos metros, então, essas ruas vão receber de pavimentação asfáltica? A José Paulo Mares, em aproximadamente 1.800 metros e Aliperecim, em 800 metros. Qual o valor da obra, secretário? 110 mil, as duas obras. Lembrando que também, além da pavimentação asfáltica, que a José Paulo Mares estará recebendo, já concluímos a obra de galerias naquele local, porque recebe muita água ali da Antônio Modesto Filho e deságua toda da José Paulo Mares. Já foi feita a canalização, já temos lá também as guias prontas já também para começar o asfalto. Ok, muito obrigado, secretário, pelas suas informações. Augusto Rocha, para o Jornal Meio Dia.